As onças, ambos machos, foram entregues ao Ibama por indígenas que estavam de posse dos animais após a mãe ser morta. Imediatamente, eles foram encaminhados para receber o tratamento inicial no Centro de Tratamento de Recuperação de Animais Silvestres da Universidade Federal Rural da Amazônia. Devido à alimentação inadequada que receberam durante esse período, em que estiveram com os indígenas, os filhotes chegaram ao centro com raquitismo e outros problemas causados por desnutrição, necessitando de cuidados especiais justamente porque a alimentação insuficiente levou à fragilidade e até mesmo a deformações nos ossos, que impediam as onças de andar. Após um mês de tratamento entre alimentação reforçada, medicação e outros cuidados recebidos no CETRAS, os dois filhotes conseguiram se movimentar novamente, podendo seguir para o zoológico, com a esperança de que a recuperação continue até uma possível soltura dos animais. O caso segue sendo investigado pelo Ibama, que considera os animais órfãos da caça, o que ocorre quando a mãe é caçada para que os filhotes sejam negociados no mercado ilegal de animais silvestres. Bom, e a gente vai continuar falando sobre esse assunto agora ao vivo com o superintendente do Ibama, Alex Lacerda, que já está aqui conosco no estúdio. Boa tarde, na verdade já quase boa noite, né, superintendente? Obrigada pela sua participação aqui. Boa noite, Natália. A gente fica logo assim, né, chama muita atenção quando a gente mostra animais aqui no RBA Urgente, mas se tratando de duas oncinhas muito fofas. E tem um caso bem interessante, né, que a gente conversava, superintendente, é que essas oncinhas, elas foram entregues por indígenas que ficaram um bom tempo cuidando delas, como se fossem pets mesmo. É, o indígena tem esse hábito de manter o animal em cativeiro, né, animais silvestres, e sempre mantém, e geralmente são animais que são caçados para alimentação. Então os filhotes daquele animal caçado para alimentação, papagaios, macacos, são mantidos como pets ou xilimbabo, como o indígena chama. Nesse caso, a gente acredita que esses animais foram caçados, a mãe deles foi caçada para que esses animais fossem comercializados. E aí ficaram quanto tempo, superintendente, com os indígenas até eles entregarem para o IBAM? Em torno de dois a três meses. E aí durante esse tempo eles davam o que para essas onças comerem? Os animais foram alimentados basicamente com carne, músculo, bovino, é uma proteína muito pobre para o animal em crescimento, não tem praticamente cálcio nenhum, e isso levou ao raquitismo. Por isso os animais estavam sem se movimentar direito, com fragilidade óssea, e sem capacidade realmente de sobreviver na natureza. Por isso eles tiveram que ir aos cetras da UFRA, receberam uma alimentação reforçada, e conseguiram recuperar a capacidade de andar. A gente vai avaliar agora como continua essa recuperação deles. Eles estão onde esses dois machos? Estão no zoológico já? Nós levamos agora para o zoológico de Carajás, o zoológico da Vale, em Paraupebas. Chegaram hoje lá, chegaram bem, felizmente. A equipe viajou a noite inteira para evitar que os animais passassem por esse calor absurdo que a gente tem sentido aqui em Belém, no Pará de modo geral. Então viajaram a noite inteira, os animais foram entregues bem hoje de manhã. E vão continuar a recuperação lá. Qual é o maior desafio para essa recuperação? E a gente sabe, acaba sendo muito remota essa chance de voltarem à natureza. Mas qual é o maior desafio agora? É que efetivamente eles consigam crescer e chegar no tamanho de uma onça na natureza. Provavelmente por conta desse período que ficaram mal alimentados, essas onças vão ser de um tamanho menor. E dependendo da área onde vai ser avaliada para a soltura, esses animais não vão ter condições de se manter sozinhos. Então, muito provavelmente, se não houver uma recuperação total, eles vão passar o resto da vida no zoológico. Agora, superintendente, só para a gente então já ir encerrando, arrematando aqui a nossa entrevista, um alerta para o pessoal de casa em relação a esse tipo de crime, porque muito provavelmente a mãe dessas onças acabou sendo morta por motivo o quê? É de caça? É, caça e comercialização. Existe ainda um hábito de se manter animais silvestres em cativeiro, em cidades. Então, isso daí é o que a gente chama de órfão da caça. Esses animais. É caçar da mãe com o único objetivo de tirar os filhotes. Isso daí acontece aqui nos animais que são comercializados, por exemplo, no Veiro Peso, na Feira da 25. E é crime, né? É um crime ambiental, a pessoa pode ser condenada, dependendo da espécie animal, a até 3 anos de cadeia e até 10 mil reais de multa por cada animal. Superintendente, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio e ficam informações valiosas e a gente vai torcer aqui pela recuperação das duas oncinhas. Um ótimo trabalho para vocês no Ibama. Obrigado, Natália.